FLEP TWIST Tava mix Foi Não se mexe muito Tá no espanto a caça Só quero o toque Só quero o toque Todos me cheiros na roda Empoderadas na roda Todos me cheiros na roda Todo mundo tá pensando na roda Só quero o toque Só quero o toque Só quero o toque Só quero o toque Ele mata de toque Fó mulato Fó mulos Fó mulos Fó mulos Dentro de cantora